A Deus seja a glória. Senhor presidente, mesa diretora, deputados e deputadas, eu pensei que o microfone tivesse com o volume baixinho, mas está tudo certinho. Cadê o deputado Fernando? Eu estava preocupado que quase não estava ouvindo. Então, gente, mais uma vez eu subo essa tribuna para relatar a minha tristeza de um fato que aconteceu ontem. Não foi em nosso estado, mas foi referente a atos de vandalismo, deputada Ana do Gás, a um templo da Assembleia de Deus, na cidade de Uruoca, Ceará, que foi vandalizado e vilipendiado por integrantes da comunidade LGBT. Nas redes sociais do evento ainda foi postado um vídeo com uma música evangélica, hostilizando aí nós, com claro o objetivo de zombaria. Isso é inaceitável. Nós, cristãos, merecemos respeito. É uma vergonha permitir que a fé cristã seja afrontada dessa forma. E pior ainda, é esse rapaz ficar impune. Porque se fosse o contrário, já estariam pedindo nossa prisão. E não podemos, senhores deputados, defender aqui, por exemplo, não podemos aceitar isso. Estamos aqui como representantes do segmento evangélico, representando os cristãos, já aconteceu diversos fatos aqui também no estado do Maranhão. E nós estamos aqui para dizer o que é pecado, é pecado. E nós não vamos compactuar com esse tipo de vandalismo e aceitar sermos zombados dessa maneira. Agora, vamos taxar por falar o que cremos e atitudes criminosas serão tidas como normais? De maneira nenhuma. Nós não podemos aceitar isso. Então, o ato desse rapaz aí, não apenas fere os sentimentos religiosos, mas também representa uma ofensa à liberdade de culto, à convivência pacífica em nossa sociedade. É fundamental lembrar que todos têm o direito de expressar suas opiniões e crença, mas essa liberdade deve ser exercida com responsabilidade, respeito e consideração pelos outros. A religião é uma parte intrínseca. Vou repetir, a religião é uma parte intrínseca da identidade de muitas pessoas. Ela é um farol que ilumina nossas vidas, dando-lhes esperança, conforto e orientação. E quando alguém deliberadamente zomba ou desrespeita essa parte fundamental da vida de outra pessoa, isso não apenas atinge diretamente o indivíduo alvo, mas também abala o tecido social como um todo. Como representante do povo cristão, é meu dever de assegurar que os direitos e valores de todos os cidadãos sejam protegidos e respeitados. Eu quero aqui mostrar o vídeo, olha só. Olha aí, gente. Foi isso que aconteceu ontem, na cidade de Uroca, no estado do Ceará. Aí o templo da Assembleia de Deus. E eu quero aqui citar o versículo bíblico, que está escrito no capítulo 5, e versos 10, que diz assim, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A igreja já está calejada de tanta perseguição. E quero aqui também falar sobre a decisão aqui da juíza Lívia, referente ao bar, que ela determinou ao bar, afixar no prazo de 10 dias. Eu estou me referindo aqui àquele bar pioneiro, que foi há poucos dias sentenciado a pagar uma multa. E aí ela citou com uma das obrigatoriedades para o senhor dono do bar pioneiro afixar uma placa baseada na lei 11.827, barra 2022. Eu quero aqui dizer à juíza, para ela se atualizar, que não existe mais essa lei aqui no Maranhão. Se atualize, minha senhora, que esse ano aqui, esta casa, pela graça de Deus, os colegas deputados acataram a nossa lei 404, barra 2022, que revogou essa lei, não existe mais. Está bom, senhora juíza? Eu quero aqui deixar aqui as minhas... a minha fala fazendo uma crítica para você se atualizar, viu? Que você sentenciou aí o dono do bar pioneiro e não percebeu que não existe mais essa lei. E é isso. São essas minhas palavras, senhor presidente, e agradeço a oportunidade.